Música Música Recua Recua Quero mais Viagem aqui Lato de dentro Vida em baixo Viver Quero Rua Viver Para que eu vá lá Viver Avançar só com o que Viagem aqui Viver 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 Recua Recua Coutinho o que Viagem aqui em baixo Vermelho Ali Conversamos Viver 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 Agora aqui na balanagem Já guarda o outro lado Vai avançar A Ingeri quem é aqui? A Ingeri quem é comigo? A Ingeri Avança duas vezes e fica em bola duas vezes O que? A Ingeri Sonido A Ingeri A Ingeri Basta a Marra e o O ingeri agora A Ingeri e o Vão e a Ingeri com vir A Ingeri A Ingeri Vem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL